Olá meninas, sejam bem-vindas a mais um vídeo aqui no meu canal, o canal da Bali Ora, hoje o meu vídeo vai ser sobre este cofré que eu ganhei no Natal Este cofré que é da Elizabeth Harden e é Bright Lights E vou fazer, vou mostrar os produtos que contém a box E vou fazer uma maquiagem com produtos deste kitzinho que é muito completo Ou seja, tem um bocadinho de tudo E basicamente é isto o meu vídeo Ora, já sabem, se não quiserem perder nada daquilo que eu faço Subscrevam-se no meu canal, carreguem na campainha depois de subscreverem Dê um gostezinho no vídeo se gostarem deste tipo de conteúdo E partilhem com familiares e amigos Ora então, vamos lá começar É assim e eu vou começar por abrir este kit Como eu já disse, eu ganhei isto no Natal Por alguém que me conhece bem e sabe daquilo que eu estou interessada E segunda informação que eu tenho é que este tipo de produto chama-se Isto chama-se um Blockbuster De marcas diferentes Tenho o da Lancome Este é da Elizabeth Harden E tenho o outro da Estée Lauder Isto chama-se Blockbuster E são cofrescos de kits que estão à venda na altura das festas E há várias maneiras de comprar Ou seja, as marcas incentivam sempre a gastar um total de produto E depois comprar este produto a um super preço Eu este não sei detalhes porque não me informei ao certo Mas eu sei que tipo o da Lancome e o da Estée Lauder A gente tinha que ganhar uns, gastar uns é 50 dólares Outros é 100 dólares E depois tem este tipo de produto Com um super preço por tipo 90 dólares Em vez que este produto custe aí uns 600 dólares Se forem ver assim Isto, o total é 600 dólares E então isto compra-se à volta de 90 Ora, este kit A segunda informação que me deram É que como foi comprado em última hora Não é? Em última hora começa-se ok Não se venderam, começam-se a despachar É que quem o comprou para mim Teve a oportunidade de o comprar Sem ter que gastar dinheiro extra Ou seja, compraram isto por 90 dólares E não tiveram que fazer outra compra Porque o incentivo da marca é Tu compras x produtos, 50 ou 100 dólares Depois compras este por 90 E então este foi assim de última hora Nos últimos dias E sei que quem o comprou me disse Que só comprou isto Não teve que comprar mais nada Assim, aqui uma bolsa Que está... Não sei se tem alguma coisa embaixo Que abre aqui Não é? Parece aquelas... Lunchbox Das crianças da escola Loarem a merenda Espero não usar isto para esse efeito Mas é o que me faz lembrar Vou pôr ali a comidinha direitinha E aí então a parte de cima Os batões Que eu vou fazer aqui Um swatch Das cores Tem este Que é o Nude 43 O Pink Pucker 46 E a embalagem é super luxuosa Dourado Com ali escrito Elizabeth Harden Em prateado Super luxuosa Tem o Ice Grape Na cor 36 O Red Door Red 2 Red Door Red 2 Sim, as cores são estas 4 cores Depois tem aqui, ora, um cupão Que isto é novo Nos outros cofés não tenho Tenho 10 mil pontos nos shoppers Depois tem aqui um Um panfleto Um em inglês Outro em francês A dizer como usar Como fazer a maquilhagem Para de dia E depois transformar Para de noite Pronto, o saquinho já está vazio E aqui tenho o resto dos produtos Ora, tem aqui dois São iguais Ceramil Stirring serum Tem aqui duas embalagens Destes famosos Serums Ceramil Capsules Day Youth Restoring Serum É um serum quotidien Renovateur de jeunesse É um serum para o dia a dia Renovador de juventude Isto é muito conhecido da marca Isto quantas cápsulas tem São os dois iguais Ou seja, em cada um tem 30 cápsulas Ou seja, tenho 60 Provavelmente eu vou ficar com um Para mim E vou dar outro Porque eu também tenho outras embalagens Mais pequeninas Com estes produtos que recebo aqui Ou recebo ali Por isso acho que é demais E também tem estas Ceramil Capsules Day Youth Restoring High Serum Estas são para os olhos Cápsulas da mesma marca Da mesma coleção Para os olhos Isto tem 7 cápsulas Pronto, os olhos eu nunca experimentei Tem este iluminador Que eu vou usar na maquilhagem E as embalagens são super assim Luxuosas Duas paletas Não consigo ver o nome da paleta Deixa eu ver aqui na caixa Uma paleta para dia Uma paleta para de noite E então tem Assim Tem 8 sombras E um blush Outra paleta Vou pôr as duas lado a lado Para vocês verem As diferenças Que são muito semelhantes Só esta tem mais Assim Umas cores mais cozinhas Mais escuras Para esfumar Nomeadamente o preto Mas a nível São muito Muito idênticas Por isso eu não sei Se vou Guardar as duas Para mim Porque as semelhanças São muitas Eu acho que vou guardar A night Por causa Ter o preto Para mim E acho que a outra Vou dar Também num giveaway Ou seja Já vou pôr de lado Também tem Dois lápis Um para os lábios Naked Nymph É um lápis para os lábios Assim um nude Aqui E um lápis Para os olhos Eye Pencil Na cor preto Eu tenho esta máscara De pestanas Que é Grand Grand Entrance Mascara Deixa-me só mostrar a escova Antes de aplicar É curva Também tem um conjunto Dos pincéis Tem dois pincéis De sombras Para aplicar Para blend Mas este é tipo Angular E tem esta Escova Este pincel Não tem números Não tem nada Que É para pó Ou para blush Ou para Bronzer O que vocês quiserem Pronto Já fez a demonstração Dos produtos Agora vou começar A minha aplicação De maquilhagem Ora Então Vou vir com este pincel Que é um bocadinho Tipo Angular Não é que eu estou Habituada a esfumar Com este Mas vou começar Com este E vou aplicar Esta cor Aqui Este beijinho Que é a cor Full Moon E vou aplicar Em toda Assim Aqui no cimo É uma cor Com brilho No meu côncavo Hoje vai ser Diferente Vou aplicar A cor de brilho Em cima Também para variar Um bocado Com este pincel Não tenho O mesmo Trabalhar Porque É angular Então tenho Que aplicar Não posso Blend Posso esfumar Corretamente Como deveria ser Tenho que aplicar A cor E arrastar Este castanho Vou aplicar Assim Abaixo Ligeiramente No côncavo Mas Que se veja Bem O de cima Esta cor Aqui Este verde Que eu não sei Qual É o kaki Deve ser É o verde E vou com este Pincel De aplicar A sombra Vou formar Um V E levar Um bocadinho Para dentro Junto À raiz Das pestanas Este pincel Que eu vou usar Agora Com o couve verde É o da Sigma E35 Aplicar esta cor Clarinha aqui A mais clarinha Todas Acho que é A cor Crema Vou aplicar isto No canto interno Do olho Como na Pálpebra Para dar um toque De luz Aqui assim Ao centro Por cima Do verde Abaixo Do castanho Agora vou Acabar depois Os olhos A parte De baixo Mas vou aplicar A base Acho que não tenho Nenhuma base Líquida Elizabeth Ardor Não tenho Mas tenho aqui Este mineral Powder Foundation Que é uma Medium Full Coverage Com SPF 20 Ou seja É uma Vase em pó Com proteto solar E então a embalagem É assim Assim dourado E prateado Tem o espelho Que eu vou aplicar Com o puff Vou tentar Gastar o pó Tenho aqui Para depois Vos mostrar Uma coisa Um detalhe E para pessoas Com pele sensível Eu tenho Pele sensível Mas ainda sou Bastante Tolerante Mas Aquelas pessoas Que não podem Mesmo Porque fazem Reação alérgica Bases E produtos Minerais É aquilo Que devem Usar Quero vos mostrar É o seguinte Ups É assim Isto O design Deixa eu ver Se vocês conseguem ver Eu vou rodar isto Tenho que rodar Para a direita Ou seja No sentido dos relógios E o pózinho Vai sair aqui Parece que está a ser raspado Deixa eu ver Ou seja Conseguem ver Ele a cair Pronto Eu acho isto Super rico Neste caso Eu estava a fazer assim E o pó caia para baixo Mas quando eu faço Na embalagem assim O pó fica Ali Os buraquinhos Direitinhos Eu acho engraçado Diferente Ou seja Vou aplicar então Esta base Em pó Ou seja Como a base É em pó Já não preciso De eu poder De aplicar Nenhum pó solto Ou Compacto Porque Já não tenho Nada para Solar Um vermelhinho Vou tentar esconder Com este Revelando Candid E também Aqui No nariz Meio com pincel Flat Só o To pat Aqui Nesta zona Que preciso Mais Sol Também Aqui Aqui Super! Agora venho só com o pincel para se tiver algum excesso de pó. Com o verde, vou aplicar o verde na parte de baixo. Um pouquinho daquele castanho, deste. Esfumar. Assim, a nível de pigmentação, esta cor branca, que é esta, acho que não está assim a ter uma boa performance. Esta aqui, adoro. Esta aqui parece assim um bocadinho difícil, mas também isso acontece em muitas paletas de várias marcas diferentes, por isso não é nada novo. E vou aplicar também no cantinho interno. No canal lacrimal. Para bronzer vou usar este Pretty Bulger. Que, assim, este meu look de hoje é tudo com produtos da Elizabeth Harden, tirando o corretor de olheiras, que usei um bocadinho, que é o da Revlon Candid. E também este bronzer da Pretty Bulger. Porque estou a precisar de um bocadinho de cor, e eu gosto sempre de definir aqui esta zona, seja com contorno ou bronzer, mas eu normalmente uso mais bronzer por causa de disfarçar um bocadinho esta papada. Quando eu aplico o bronzer já parece assim que ela não existe. E só um bocadinho aqui na testazinha, nas têmporas. Também aplicar aqui, assim, de um lado e do outro. E agora um bocadinho aqui. O blush é o da paleta. Tenho aqui este. Vou pegar noutro pincel. Este é o da Elizabeth Harden, que veio no kit, até me tinha esquecido. E agora um bocadinho aqui. O iluminador tem então este do conjunto. Também tem um espelho. Espelho meu, espelho meu. Espelho meu. Vou colocar aqui um bocadinho, assim, ligeiramente, para iluminar esta zona. Iluminador, não é assim um iluminador, que tem logo aquele impacto. É mais subtil. Lápis de olhos. Então vou aplicar linha d'água. Vou tentar fazer um risquinho com este, com lápis. Eu sou, confesso, eu não sou muito fã de usar lápis, tipo, como um eyeliner. Mas vou tentar. Também para testar e ver o resultado. Ui! Nem aparece. Ok, então vou ter ali um bocadinho de cor. Mas a aplicação não é precisa. Então eu vou esfumar isto. Portanto, vai como não vai. Ok. 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 E agora vou, com um pincel, vou esfumar isto. A parte do Pestanas, então. Então... Para os lábios, bem, então vou usar este lápis na cor Neve, Naked Neve. E vou escolher aqui um batom, acho que vou ir mesmo com este, que é o Nude 43. Para finalizar só falta mesmo o spray Prime & Fix da Kiko, que eu comprei em Portugal no mês de Agosto quanto fomos de férias. E vamos, vou o que eu faço. Isto, agora. Esta música é dos meus tempos da França, já há mais de 17 anos, eu adorava. Ou seja, meninas, é este o resultado do meu look, do meu vídeo de hoje, com produtos basicamente deste kit que eu ganhei no meu vídeo. As prendas da Bali, por isso quem não viu vão ver, que tem muita maquilhagem. Se não viram alguns dos meus vídeos, vão ver para trás, não percam nada porque vale a pena. E então é isto, meu look. Espero que tenham gostado do vídeo, dê um gostezinho, partilhem com familiares e amigos, subscrevam-se no meu canal e até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.